Lançado em 2009 para PC e os principais consoles da época, e para Playstation 4 e Xbox One em 2016, Ultimate Alliance 2 traz os heróis Marvel em um jogo de action RPG, e tem como enredo a adaptação do arco Guerra Civil, que fez um grande sucesso nas HQs. Esse arco teve uma versão para cinema no filme Capitão América 2 Guerra Civil, só que em menor escala, na HQ e no jogo, a quantidade de heróis trocando tapas e beijo é bem maior. Já no filme, é meia dúzia de heróis para cada lado. E por causa desse filme aí, tivemos o relançamento dos dois jogos da franquia Lysen, para a atual geração de console da época. E foi a versão de PS4 que eu joguei e vou analisar nesse vídeo. Vem comigo ver o que mais Ultimate Alliance 2 tem a oferecer. Eu sou o Zé e você está no canal ZéViu. O jogo começa com os Vincadores invadindo o Castelo do Doutor Destino, que está localizado no país fictício de Talatveria. E durante esse ataque ao Castelo do Doutor Destino, o jogo vai ensinar como funcionam as coisas aqui. A gente aprende todas as mecânicas de jogo, desde a mais básica até a mais avançada. E por ter elementos de RPG, o jogo tem muitas mecânicas. Mas nada complicado. A jogabilidade é praticamente a mesma no primeiro jogo, que é atacar, agarrar, remessar inimigos ou objetos, pular, voar e usar os poderes. O que mudou mesmo aqui foi o sistema de evolução e o ataque especial. A evolução dos poderes ficou parecida com o primeiro jogo. A cada nível a gente ganha um ponto para evoluir algum poder. Só que agora a gente não pode usar as moedas do jogo para upar o poder, coisa que a gente podia fazer no primeiro jogo. Eu acho que deveria ter essa mecânica de upar o poder com as moedas do jogo aqui também. Porque isso deixa a gameplay mais dinâmica. Achei vacilo eles tirarem isso. Outra mudança é que agora os trajes não dão mais bônus aos personagens. E isso meio que era ruim no primeiro jogo, porque a gente curtia um traje, queria usar ele, mas desistia por causa do pacote de bônus ruim dele. E acabava usando outro traje por causa do pacote bônus, que era bem melhor. E para evitar esse dilema, o jogo resolveu criar um pacote de bônus único para cada personagem. Sem a necessidade de depender do traje. Isso é legal, mas o ruim é que tem menos traje aqui. É, os caras dão com uma mão e tiram com a outra. Isso aí é zoeira demais, hein? E para comprar cada nível de cada bônus, a gente gasta uma quantidade de moeda. E a cada nível o custo da evolução fica mais caro. E isso não é um problema, já que toda moeda gasta com um herói e não debita dos demais. Então se você tem 6 mil moedas e gasta 4 mil com o Homem de Ferro, você ainda tem 6 mil para gastar com cada um dos outros heróis. Olha que legal. Isso deixa a gente livre para testar cada personagem e jogar da maneira que mais agrada. Outra mecânica que mudou foi a de equipar acessórios. No primeiro jogo tem diferentes tipos de acessórios. Cada um com seu conjunto de vantagem. A maioria dos acessórios podem ser equipados em qualquer personagem, mas tem acessório que é exclusivo de certo herói. E aqui no Ultimate Alliance 2, a gente não tem essa mecânica de equipar acessório. Em vez disso, temos medalhas que dão bônus para toda a equipe. E podemos equipar até 3 medalhas. Isso aí não é ruim, mas passa uma sensação de downgrade. Seria mais interessante se tivesse a mesma mecânica de equipe do primeiro jogo. Eu só acho. Mais para frente, o jogo ensina a mecânica de golpe especial, que funciona em dupla. E precisa encher uma barra que fica no canto inferior direito. Quando cheia, a estrela ficará dourada, sinalizando que há um especial disponível. Visualmente, os especiais são bem legais. Mas infelizmente, é o ponto mais fraco desse jogo. Apesar de ser legal usar os especiais aqui, Essa mecânica deixa a desejar se comparada com a mecânica de especial do primeiro jogo. Porque no primeiro jogo, cada personagem tem sua própria barra de especial, Sua animação de especial. E é um especial mais legal que o outro. É muito impactante, é muito legal. Já nesse segundo jogo, é uma barra apenas de especial para os 4 personagens. E o especial ativa ao escolher a dupla. E vai ter especial que é igual, só muda um detalhe. Isso parece preguiça ou pressa em entregar o jogo. Exemplo é o combo do Juggernaut. Ele arranca um pedaço do chão e recebe energia dos ataques aliados, E arremessa a rocha energizada. E veja esses exemplos. O que muda é que Gambit joga cartas, Cable atira, E a tempestade joga a raio na pedra. Eu achei isso muito sem graça. E só não estraga a experiência do jogo, Porque é divertido usar o especial aqui. Esses pontos que levantei só são ruins, Quando a gente compara com o primeiro jogo. Porque se a gente ignorar o primeiro jogo, Tudo aqui funciona bem e diverte. E é isso que a gente quer em um jogo. Diversão. E Marvel Ultimate Alliance 2 é muito divertido. Ele tem bons momentos e um enredo interessante. E a gente já vê isso aqui no começo. Ao chegar na entrada do castelo, A equipe se divide. E a gente pode editar o nosso time. E nesse momento teremos um misto de alegria e tristeza. A alegria por ter novos personagens, Que não estão no primeiro jogo. E a tristeza porque alguns dos personagens do primeiro jogo Não estão disponíveis aqui. Mas isso faz parte, né? O bom é que os novos personagens são bem legais. E nessa nova leva de personagens jogáveis, Temos alguns vilões. Só que a maioria dos personagens estão bloqueados no momento. Conforme a gente avança na história, O jogo vai desbloqueando os personagens. O bom disso é que podemos testar com calma cada personagem. E aos poucos, Definir quais são os nossos favoritos. Neutralizando a ameaça em Lativeria, Um ano se passa. Agora é a Lativeria que ataca a terra do Tio Sam. O motivo é a retaliação. E nessa altura do jogo, A gente percebe que cada fase vai ter objetivos padrões. Que é destrua isso, Proteja aquilo, Ou derrote fulano. Isso pode dar a impressão de repetição, Mas é difícil desse jogo enjoar a gente. Apesar de fazer a mesma coisa toda hora, O jogo tem uma boa gameplay. Aqui tem muito personagem à disposição, E a cada troca de herói, Dá uma renovada na gameplay. E isso impede que o jogo fique chato e repetitivo. Ainda mais para quem é fã dos heróis Marvel. Curtir uma play aqui com seu herói favorito é gratificante. Depois do ataque da Lativeria, Três dias se passam e começa a guerra civil. Não vou citar a razão que levou a isso acontecer, Porque é uma cena muito marcante, Então recomendo que a veja quando estiver jogando. O impacto da cena será maior durante o jogo, Do que vendo ela aqui, beleza? Então a lei de registro dos heróis entra em vigor, E o herói que não se registrar, Será considerado criminoso. E a gente tem um poder dessa escolha, Registrar ou se rebelar. E aqui está o ouro do jogo. Isso porque o enredo segue na perspectiva, Do Capitão América ou do Homem de Ferro. Depende da escolha que você fizer. E a primeira fase vai ser a mesma, Para os dois lados. Só que cada lado segue um caminho diferente. E isso é interessante, E incentiva a gente a zerar o jogo duas vezes. Isso acontece porque aceitando o registro, A gente ataca a base dos rebeldes, E ao se rebelar, A gente defende a base rebelde. E ao escolher um lado, Alguns personagens ficam indisponíveis. Se quiser jogar com o Capitão América, Seja rebelde. Se quiser jogar com o Homem de Ferro, Faça o registro. E nessa pode acontecer, De você querer jogar com um personagem, Mas ele não vai estar disponível, Porque ele apoia o outro time. Isso é triste, Mas não por muito tempo. Marvel Ultimate Alliance 2 É uma continuação menor, E bem abaixo do primeiro jogo. Eu tenho a sensação de que os caras Estavam mais inspirados para fazer o primeiro jogo. Alliance 2 Passa a sensação de que a produção fez o jogo Para cumprir tabela. Não que o jogo seja ruim, Longe disso. Esse jogo é muito divertido, Mas ele tem um primeiro Alliance Como comparativo, Que é um jogo maior e melhor. Tudo está reduzido aqui. Tem menos traje, Menos poderes, A mecânica do jogo é simplificada, E não é para facilitar a vida do jogador, É para reduzir o trabalho da produção. Eu acho. Você concorda? Me diz aí o que você achou De Marvel Ultimate Alliance 2. Já jogou? Vai jogar? Diz aí nos comentários A sua experiência com o jogo, Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, E aos membros desse canal, Muito obrigado pelo suporte. Caso queira se tornar um membro E ajudar o canal, O link estará na descrição. Muito obrigado pela audiência, Pelo carinho. Ah, e que tal assistir mais um vídeo no canal? É só clicar aí, ó. E aí, você tem um grande silêncio que está acontecendo.